Eu trabalhava em uma empresa privada e com fast fashion. E quando você vai trabalhar com fast fashion, que é a moda rápida, e com comunicação dentro desse mercado, você começa a ver muita coisa errada. Você começa a ver peça da China, você começa a ver defeito, você começa a ver trabalho escravo. E isso vai te desesperando. E foi quando eu percebi que eu estava gastando todo o meu salário em roupa. E é onde eu estava enchendo meu guarda-roupa de peças desnecessárias. E foi a ideia de troca. Porque eu sempre trocava com as minhas amigas. E o que aconteceu? Na verdade eu sempre dava. E eu estava ficando sem. E eu falei, gente, vamos trocar. E aí surgiu essa ideia, vamos trocar roupa. Todo esse incômodo da Yara e das amigas dela, com o consumo exagerado, aliado a outras boas ideias, deram vida à chita trocadeira. Quando nós vamos em eventos fechados, são só para os artesões. Então eles escrevem, escrevem, eu quero participar, eu pego o contato, faço um grupo e eles têm um espaço lá. Então é só ir e levar o seu produto. Na troca é um evento que a gente faz por ano. Aí as pessoas se inscrevem no link e elas podem levar 10 peças de roupa e aí todo mundo troca, vira um escambo gigante. A chita é um bom exemplo de economia criativa. É um termo recente, mas que está sendo mais difundido, cada vez mais, né? Mas nada mais é do que a junção de várias partes da economia, de vários setores, que envolvem algum grau de criatividade, que envolvem inovação. Quando você trabalha na economia criativa, ela é horizontal, ela cria conexões. Eu faço contato com você, você faz contato com ele e faz contato com o outro e vira uma rede, sabe? Ela cria uma estrutura. Além de incentivar os pequenos empreendedores, a feira facilita o contato entre os que acreditam na economia criativa. A Bruna foi lá com os cactos, daqui a pouco ela está vendendo para a própria pessoa que estava ali e dessa pessoa ela fez um contato e as duas montaram um collab em outro lugar, sabe? Não para, assim, e não tem concorrência, entendeu? Eu ajudo você e a gente vai junto e todo mundo ganha. A economia está com firma. Essa forma de trabalhar pode sim ser muito lucrativa. Com certeza pode ser rentável. Vai depender da criatividade do empreendedor, da possibilidade que ele tem de continuar sempre inovando e o mercado que é dinâmico. A chita eu nunca tirei do bolso. A chita eu fiz um projeto que deu mil e cem, mil e dez pessoas, acho, e cem, não lembro agora os números, a última vez, e eu não tirei um centavo na bolsa. E eu paguei todo mundo. A divulgação dessas feiras da Chita Trocadeira é toda feita aqui, ó, nas redes sociais. Essa maneira de empreender traz retorno para quem investe e também satisfaz o consumidor que está em busca de experiências. O consumidor está cada vez mais preocupado na experiência de consumo que ele vai ter e a economia criativa pode proporcionar experiências personalizadas, experiências únicas. Vale a pena sim, é algo que está crescendo. Se a pessoa tem esse dom, se ela tem um dom, se ela é criativa, nada mais justo dela empreender e conseguir capitalizar e aumentar, ter uma renda extra ou talvez fazer disso o seu trabalho principal. Ontem eu li uma frase, o tecido mais ecológico é o que já foi feito, porque ele já está girando, né? E fora que, nossa, é amor, é bem diferente, não é só ganhar dinheiro, é acreditar.